Música Pra você ligado na Globo, estamos no Mineirão E a bola tá em jogo, pra você ligado, mas bateu pro gol Gol do Cruzeiro Música Quando ele tira, olha e acerta o pé desse jeito, e vai pro fundo do gol Música 1 a 0 no comecinho do jogo Vai se expor um pouquinho mais, vai tentar até empurrado pela torcida Buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque Diego Gonçalves, perdeu a bola Ayrton, faz o passe mais longo e foi bom o passe O lançamento feito pelo goleiro, fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher Ele tentou, ele até tentou, mas acabou errando o passe Falta marcada Patrick Toda a ponta direita ofensiva pra ele jogar Olhou pra área Olha que boa Bola Péssimo chute Boa arrancada Espetáculo de drible Do chute fala você, Caio A jogada Tinha tudo pra levar um 10 na arrancada Na forma como ele se livrou da marcação Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo Ele não conseguiu dar a curva Por isso torta um gol que ele não pode perder Principalmente pelo jeito como o jogo tá Faz a bola esticada Bola foi boa Parece que o juiz deu posição de impedimento dele nessa bola aí Impedimento assim, hein No milímetro O goleiro tem pressa Sai na velocidade Ayrton Fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar Bola em jogo Começa a segunda etapa Alemão Marquinho Sanches Lançamento foi feito Mas não tá fácil pra sair jogando não Se precipita E dá uma Trombada no adversário Dá pra bater no gol Bola esticada Marquinho Lucas Vai na base do lançamento Chega bem de ladrão ali Olha que boa troca de passes Boa movimentação A pasta joga pra longe Foi boa bola, hein Aí o árbitro apita Fim de jogo Hummm E o Hán Obrigado.